Olá, bom eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito de como anda a situação das doenças de transmissão respiratória agora nesse período que a gente tá saindo do outono né para entrar no inverno ano após ano sempre uma preocupação tanto em Porto Alegre né quanto nos no Rio Grande do Sul nas outras cidades nos outros municípios com esse aumento então da procura nos centros de saúde nos hospitais nas unidades básicas de saúde é principalmente por doença por crianças então né com problemas respiratórios decorrentes de infecções principalmente virais né que acontece então nessa época a gente tem diferentes tipos de vírus de transmissão respiratória né os adenovírus é o vírus sensicial respiratório influência né E agora então nesses últimos anos a gente passou então por tempo toda essa situação da pandemia de covid-19 aí o que que aconteceu né as pessoas vacinaram e aí entendendo que a vacina protege contra a covid-19 relaxaram na questão de cuidados preventivos em pegar a doença né porque sabe-se que com a vacina a chance da gente desenvolver esses sintomas mais graves com relação a covid-19 é muito difícil né disso acontecer com a grande maioria das pessoas saudáveis né caso algumas comorbidades algumas situações né que exigem mais preocupação em geral a vacinação ela tem protegido bastante isso fez com que a população de uma maneira geral relaxasse bastante com relação aos cuidados na transmissão da doença uma dessas formas né de vamos dizer assim relaxamento foi a flexibilização com relação ao uso de máscara né porque Porto Alegre por exemplo é uma cidade com a bastante cobertura vacinal com relação à primeira e até um pouco a segunda dose se pensou que isso isso seria né tranquilo de se aplicar é só que claro se a gente for olhar para terceira dose ou para a dose de reforço né na população que pode é né tomar essa dose a gente vê que essa essa porcentagem de de cobertura vacinal ela ainda baixa né em torno lá de cinquenta e tantos porcento isso é um pouco complicado gente porque a partir dos nossos 40 anos a gente vai diminuindo a nossa capacidade de gerar memória com relação algumas doenças né mesmo essas que a gente faz vacina na na nossa idade adulta pegar por exemplo a vacina da gripe né a gente não tem aquele mesmo aquele mesmo potencial de desenvolver uma memória imunológica que por exemplo uma criança que toma uma vacina tem né e claro para determinadas doenças né claro que isso não se aplica a todas as doenças a todas as as situações aonde a gente aplica a vacina bom então a gente pode pensar que na população adulta de uma maneira geral que fez lá sua terceira dose final do ano início do ano assim né maior parte agora já seria uma boa época de a gente tá tomando o que seria de repente uma quarta dose né a população adulta ali de uma maneira geral né felizmente os idosos já tomaram essa quarta dose ou estão tomando essa quarta dose e não deixem de de fazer né quem tem avô em casa pai mãe né leva para tomar a dose de reforço porque a gente precisa fazer esse reforço de vacina para ativar as nossas células a produzir os anticorpos e nos ajudar nessa defesa bom isso é uma questão mas voltando à questão da flexibilização a com relação ao uso de máscara a máscara sempre foi o nosso componente ideal para barrar a transmissão né porque a vacina ela reduz a a gente cuba o vírus menos tempo o nosso corpo vai reagir mas a gente contrai o vírus se a gente tiver próximo a uma fonte contaminada né se a gente não tiver barreira nenhuma como por exemplo a máscara a gente vai contrair a doença então ter tirado a máscara nessa época em que a gente ainda não tem essa transmissão bem controlada né no fim no rio grande sul no brasil no mundo né tem países aí que a gente viu os problemas que aconteceram recentemente lá na europa nos estados unidos isso é preocupante com relação a essa flexibilização e a segunda questão gente é com a entrada então do frio né a gente tende muito mais aglomerar né quando tá frio a gente quer ficar em ambiente fechado né então a ventilação já fica prejudicada e né mesmo assim transporte público né tudo isso a gente sabe que as pessoas tem uma tendência daí a não deixar circular né porque vem o vento tá frio aquela coisa e mesma coisa em casa né a gente tende a fazer as atividades muito mais então em locais fechados né e quando você tem um ambiente assim você tem pessoas potencialmente contaminadas você acaba então é com não uso de de máscara é possibilitando então essa contaminação essa infecção das pessoas e isso que vinha sendo mostrado né porque as pessoas têm relatado sintomas de síndrome respiratória aguda grave já desde lá da páscoa agora tá muito evidente né agora as pessoas realmente assim vocês podem ver assim contatos muito próximos assim a gente tá vendo pessoas é enfim positivando para por vídeo etc só que gente agora também a gente tem um problema maior que é o auto teste porque a partir do momento que a pessoa faz o teste em casa ela não necessariamente vai reportar que ela está positiva para doença né então isso acaba mascarando muitos casos positivos que vem a público né que entram lá nesses nesses dados que a gente acompanha daí né nas mídias enfim então isso tá sendo um problema porque a gente vê que já há um reflexo né de hospitalizações em aumento de você ter pessoas próximas se contaminando e né e a população não tá recebendo o alerta de olha convém usar máscara em local fechado né manter distanciamento não aglomerar então essas notícias acabam vindo porque se acha que os números ainda estão né tranquilos quando na verdade eles não estão tão tranquilos assim então é importante a gente pensar que a máscara ela é um item de segurança não não só para a gente não pegar com vídeo porque a gente está vacinado ou a gripe influendo porque a gente está vacinado mas tudo e qualquer outro tipo de contaminação de via respiratória né a gente acaba evitando várias dessas doenças né então é importante as pessoas entenderem assim sobre essa 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 proteção que a máscara atrás né principalmente agora que a gente tá entrando nesse período aí mais frio que as pessoas tendem mais aglomerar né e cuidar muito também com relação aos sintomas né fazer a testagem reportar nem no posto de saúde né deu teste positivo deu auto teste fez o auto teste em casa deu positivo procurar um posto de saúde é porque é importante esses números chegarem às autoridades porque isso também guia né as outras questões de governança de fim de todo o planejamento que precisa ser feito com relação à doença né e outra coisa importante também gente é o mascaramento de alguns sintomas né a gente tem agora por exemplo essa preocupação com relação à dengue e a dengue tem sintomas a que às vezes se confundem também com a gripe forte né você ter por exemplo febre alta é enfim sentir dor de cabeça né podem ser sintomas e sintomas da dengue e aí as pessoas acham que o eco vídeo a influenza vão esperar uns três ou quatro dias para fazer o teste e no caso da dengue a gente tem que fazer o teste o quanto antes né para evitar os despechos mais graves com relação à dengue né então fica esse alerta claro que a dengue a gente a gente não tem como se proteger através da máscara mas o momento que você usa a máscara você se protege contra essas outras doenças respiratórias na presença de sintomas né você já pode procurar auxílio aí para tentar ver que atitude precisa ser tomada com relação a isso então muito importante assim nessa nessa época é as pessoas entenderem né que a convite ainda não é uma doença que está controlada que ela ainda requer né esse esse cuidado com relação à diminuição da transmissão porque também se a gente aumenta muito a transmissão e você volta a ter altas taxas de hospitalização né mesmo a gente sabendo que agora é mais difícil as pessoas morrerem da doença mas ainda assim isso aumenta a taxa de hospitalização a gente também tá tirando dos hospitais a vaga para aquelas pessoas que também precisam para outras doenças né tratamentos crônicos enfim várias outras situações então quanto mais a gente puder prevenir a a covid-19 e outras doenças respiratórias melhor e nesse sentido a máscara é um bom instrumento que a gente tem né um bom objeto que a gente tem para nos proteger disso o 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 Obrigado.